Bem vindos ao canal da UASGarage Depois de algumas semaninhas aí sem vídeo A gente vai fazer um vídeo do que Provavelmente é a Paraty CL Mais nova do Brasil Tá? Ali ó, dá uma olhadinha 9.500 km Esses veículos Eram modelo de entrada Automaticamente mais barato Do que os outros E Normalmente comprado Pra ser usado e era usado Até se acabar Essa era de uma Senhora Que acabou falecendo O veículo Ficou guardado Depois de um certo uso O veículo ficou guardado em coleção Então Ela é totalmente original Ela não tem Nenhum retoque de pintura Nem nada Os pneus são originais É... Não é original Água e... E óleo Provavelmente O ar do pneu Talvez ainda tenha um pouco Do original de fábrica também Pra aquele chato Que enche o saco Que diz que Ah, mas o ar do pneu Não é original Se bobear Tem um pouco do original de fábrica ainda A gente não tem como garantir Mas também não tem como dizer que não Né? Então Era um veículo Que foi usado Por essa senhora Por algum tempo Né? E depois que ela faleceu A família Vendeu Ficou na mão do colecionador Depois de um tempo Voltou Por um neto Dela E agora Voltou novamente Pra esse nosso amigo Que é o colecionador É... Um carro zero É uma Paraty 1995 Aí com seus 28 anos Né? Mas Ela tem 9.500 km Então se a gente olhar Detalhadamente Você vai ver que realmente Ela tem 9.500 km Não foi mexido no No painel Não foi mexido no odômetro Não foi mexido em nada Né? É um carro Quem conhece A linha Volkswagen Os quadradinhos aqui Tenta imaginar Aquele cheirinho de zero Quando você pegava o carro Na concessionária Este É o cheiro Que tem aqui dentro Desse carro Tá? Ela Tem o cheirinho De zero Quilômetro Realmente É muito Novinha É... Não tem detalhes Não Ela tem alguns detalhes Porque como eu falei Ela foi usada Por essa senhorinha Por algum tempo Né? E depois Que ela parou A coleção Então tem Uma manchinha ali Claro que Não foi Higienizado Não foi Não foi Desmontado nada Para ser limpo Né? Dá para deixar Perfeito Mas não foi feito Tá? Deixando bem claro Então Aqui dentro Ó Tem um detalhe Lá Infelizmente Alguma coisa Pegou ali E acabou Rasgando O resto Do interior Não tem Detalhes É Totalmente Zero Esse plástico Que provavelmente Era o plástico Que vinha mesmo No carro Tá? Tá no lugar ainda Nunca foi colocado Som Os botõezinhos Todos perfeitos Todos bem acesos Né? Ali ó Tudo Perfeito Luz de teto Aqui Os Quebra-sóis Tudo Tudo Bem firme Bem novinho É Para fechar a porta Para abrir a porta É Tudo É tudo Bem justinho Tá? É tudo bem Bem firme E O funcionamento Do carro também Quando a gente Liga o motor Quem conhece Sabe Que dá para perceber Quando o motor É bem justinho É bem Pouco rodado Então Nenhum retoque Aqui por fora Nada Os para-choques Eles são Meio manchados Porque provavelmente O lugar que ela ficava Ela pegava um solzinho Aqui nessa parte traseira Então Nunca foi feito Uma revitalização Nem nada Então você vê que ele tem Algumas Algumas manchinhas Lanternas originais E aqui dentro O tampão traseiro também Tem um desgaste Natural aqui Por causa do sol Que pegava nele Então ele acabou Dando uma Queimadinha Mas é Todo original Não foi mexido em nada Só como a gente Mostra Todos os detalhes Realmente A gente tem que mostrar isso A parte de Acabamentos Do veículo Tudo original Tudo perfeito O estepe Original Zero Nunca saiu daqui Parte interna Aqui Do porta-malas Toda perfeita Acabamentos Tudo 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 Zeradinho Aqui A prova De que pegava Um sol Um desbotado Do cromado Ali Onde não era cromado Ele aguenta Mais um pouquinho Então Alinhamento Do veículo Não tem nem o que falar Os pneus Originais Aqui também Imperfeito estado O carro por baixo É todo zero Também Claro que Era um carro de uso Então Ela tem Aquela sujeirinha De uso E até mesmo De guardado Por baixo Não tem Detalhe na pintura Tem um ali na frente Que eu vou mostrar Para vocês Depois ali E tem um Ou outro Um micadinho Que é até difícil De mostrar Não Não percebi Assim É uma coisinha Pouca mesmo Forração aqui A espuma dos bancos É um negócio impressionante É tudo É tudo perfeito O banco traseiro Ali eu já mostrei O banco perfeito Ele chega a ser Retinho ainda Porque Não é usado O carpete Do lado de cá As colunas Aqui também Dobradiças Tudo 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 Zero Fechamento De porta É muito difícil Né O carro todo Desalinhado Tem um detalhezinho Aqui Tá Alguém Encostou Alguma coisa Aqui E acabou Quebrando Tem um detalhezinho Ali no para-choque Dianteiro também Que eu vou mostrar Aqui ó Alguma coisa Algum outro carro Encostou aí E acabou Estragando Grade Faróis Originais Esse farol aqui Ele tá perdendo Um pouquinho O cromo Lá por dentro Mas é tudo original Nunca foi mexido E aqui ó Eu acho que Tentaram fazer um polimento No carro E acabou Dando uma desgastada No resto O carro não tem detalhes Não tem defeitos Todos os vidros originais Tudo bem certinho Vamos abrir o capô ali Pra fechar a porta É um negócio Impressionante Vamos pendurar um pouquinho Vocês aqui agora Pra gente poder Abrir o capô Aumenta aí Trabalhar sozinho É assim que funciona Ela Eu não tinha falado Mas ela é uma 1.6 Gasolina Aqui dentro também Tudo perfeito Tudo original Essa água aqui Não é original De fábrica E essa daqui Provavelmente também não Tá Todos os adesivos Autolatina A Do AP aqui Tudo 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 Zero Original Perfeito Vamos dar uma Ligada nela Pena que vocês não Não consiga Passar aqui Até agora Começou a ventar Pena que a gente não consegue Passar O que é realmente O funcionamento Desse motor O barulho O barulho Do escapamento Ali Por um linho De correia Mas a serenidade Do silêncio Do motor É um negócio Impressionante O funcionamento Dele Escapamentinho A gente vai dar uma Aceleradinha aqui Mas não dá pra perceber Nada demais Também Claro que eu não vou acelerar Forte agora Claro que tá frio Né Mas não tem Não tem o que mostrar Vamos dizer assim Não tem Detalhes É que o carro é realmente Zero Toda a parte elétrica Funciona certinho Né Os faróis Tudo Piscas Tudo bem direitinho Ventilador Saiu até uma folhinha Lá de dentro Então é isso aí Gente Essa é uma Paraty CL 1995 Com 9500 km Não tem muito O que botar de efeito Só um pouquinho Que eu vou fechar A gente A gente tenta fazer Diferente A gente tenta mostrar O veículo Como ele realmente é Eu poderia ter Eu poderia ter Eu poderia ter pegado Ter filmado O carro todo Aqui E falado pra vocês Que é uma Paraty 95 Com 9000 km Não tem detalhe É Mas a gente gosta De mostrar tudo Bem certinho O veículo De verdade Como ele é Porque também A gente vende Bastante veículos Pela internet O cliente não vem aqui Olhar o carro Então a gente já mostra Tudo pra não ficar Nenhuma dúvida Tá Então Após 34 episódios Que a gente tem feito Aí Pra quem acompanha O canal O Brinquedos e Brinquedos Aqui Um brinquedo De gente grande Diferenciado E o brinquedo De criança Quem lembra Das carretas Dos brinquedos Elka Aqui uma Tanque Elka Tanque Da ESSO Quem lembra A caixinha Vinha até uma historinha Ali ó O caminhão Tanque Abastecendo Na refinaria Levando combustível Com cuidado Enflitando o trânsito Na cidade Ó Tem ó A Brasília Um 147 Um Fusquim Ali É E Entregando a gasolina No posto Legal né Os brinquedos Da década de 70 80 90 Eram Bem mais detalhados Tá aí Caminhão Tanque Elka Cabina Levanta Portinha Abre Parece que tá Meio trancadinha Aqui Portinha Abre Retrovisor Mexe Ali Tem Amortecedor É Mola Muito legal Então tá aí Brinquedo de criança Caminhão Tanque Esso Elka E Pra finalizar aqui O brinquedo De gente grande Paraty CL 1995 Prata Lunar AP 1.6 Com apenas 9.500 Quilômetros Na descrição Do vídeo Tem o link Aqui embaixo Vai ter Um pequeno Uma pequena Descrição Início Na descrição Fora da tela Cheia Você clica em Mais Vai abrir A descrição Completa Tem o nosso Contato Tem o valor Dela Tem o link De fotos A gente Tá à disposição O veículo Vai rodando Pra qualquer Lugar do Brasil Se você quiser Arriscar A gente Envia também Via transportadora Pra qualquer Lugar do Brasil É só a gente Combinar Fica à disposição Um grande Abraço A todos Nosso Muito obrigado E até a próxima Tchau